Vamos lá, pessoal. Esse acho que vai ser o tópico mais legal. A gente vai ver bastante coisa aqui. Nós vamos ver banco de dados, vamos implementar o nosso serviço, que a gente fez o esqueleto no vídeo passado. E ainda vamos ver sobre módulos, o que é um módulo em Go, como é que eu importo um módulo em terceiro, por que eu preciso que o meu software seja um módulo, certo? Tem um módulo, ele seja configurado como um módulo. Então, vai ser bastante coisa legal. Pega um café, porque esse vídeo talvez seja um pouco mais comprido, mas vai ser bastante coisa interessante nele. Então, vamos lá. Vamos primeiro trocar para o nosso checkout, nossa branch 4, SQLite, certo? E vamos abrir o nosso VS Code nele. Então, aqui tem algumas coisas. Primeira coisa que eu precisei fazer, precisei fazer uma pequena mudança aqui no meu... Deixa eu confirmar, fiz uma mudança aqui. Tá, beleza. Um ponto que tem aqui, deixa eu ver... Eu vou criar aqui o meu banco de dados. Nós vamos usar aqui o SQLite. Então, o SQLite é um banco de dados bem legal. É um banco de dados, se você não conhece, ele é embutido dentro de um arquivo. Então, eu simplesmente faço um... É um banco de dados inteiro dentro de um arquivo. Ele tem concorrência, tem controle de transação, tem tudo que um arquivo, um banco de dados como uma SQL, um Postgres tem. Qual a vantagem de ele poder ser embutido em um arquivinho mais simples? Então, eu consigo... Ele é muito bom para fazer esse tipo de teste, de demonstração, essas coisas. Mas eu vou falar também sobre como que Go trabalha com bancos de dados e outras coisas, outros bancos além do nosso teste local aqui. Então, eu criei um beer.db. Então, para criar esse banco, eu fiz um... Eu usei o comando SQLite3, ou SQLite, depende do banco que precisa... Se tem um pração que você vier. Eu estou aqui no Mac. Então, esse SQLite3 veio junto com o Mac. Eu não precisei instalar ele, porque várias aplicações da Apple são feitas usando o SQLite. Então, ele já vem embutido. No Linux, provavelmente, você não precisa instalar o SQLite. Ele já vem embutido também. No Windows, provavelmente, você vai precisar instalar. Então, para no SQLite.org, tem lá como instalar para o Windows. Eu nunca fiz, então, não vou poder dar o exemplo aqui. Eu criei uma pasta data e coloquei dentro um beer.db. Beer.db. E eu executei um createTable aqui. Para vocês já estão aqui dentro, mas o código que eu executei foi esse cara aqui. CreateTableBeer, um id, que é uma... Eu acho que se chama primária, tem alto increment, um nome, o tipo e o... O nome é um text e o type e o style são íntegres. Só isso que eu fiz. Então, se eu... Aqui, showTables, se não me engano. Select, deixa eu ver aqui. Select, asterisco, from beer. Tá aqui, mas tá vazio. Eu realmente não lembro como é que dá um desk agora para o beer. Bom, tá aqui. Vamos ver depois. Eu realmente não lembro o comando do SQLite aqui. Eu estou acostumado a usar postgresi no meu dia a dia. Mas tudo bem. O que eu fiz foi fazer esse comando aqui e executar aquele createTable. Ele criou a tabela para mim. No caso aqui, como já está dentro do repositório, você não precisa fazer isso. Já está ali aqui. E o beerTest.db é exatamente a mesma estrutura, só que em outro banco para a gente usar nos testes. A gente vai ver outro ponto legal aqui nessa aula. nós vamos ver sobre testes. Então, vamos lá. Como é que funciona o banco de dados em Go? Então, a linguagem, ela define as interfaces para comunicar com o banco de dados. Ela define que para uma biblioteca que você comunicar com o banco de dados, você precisa ter um connect, um open, você precisa ter uma query, você precisa ter um execute, você precisa ter um result. A linguagem vem as definições, as interfaces que precisam ser implementadas. Ah, você precisa usar SQLite. Então, você precisa baixar uma biblioteca que alguém implementou ou que você implementou, geralmente alguém já fez isso, que implementa aquelas interfaces e faz isso para SQLite. Ah, eu vou precisar trabalhar com Oracle? Você baixa uma biblioteca que implementa aquilo para Oracle, certo? Então, você precisa fazer isso, você precisa baixar uma biblioteca que implemente isso, certo? Para fazer, para baixar bibliotecas externas, o Go tem um comando chamado GoGet que faz isso para ti. Mas primeiro, para fazer isso, você precisa preparar o teu projeto, ele precisa ser um módulo, ele precisa inicializar ele, você precisa inicializar ele para trabalhar com a linguagem, para trabalhar com os módulos externos, os módulos que você vai fazer. Para isso, você precisa executar esse comando aqui, GoModInit, e aí, desculpa o palavrão aqui, eu fiz um teste em outro projeto, você precisa dar um nome para o teu projeto. Uma coisa que é bem comum é você dar um nome completo onde é que ele está armazenado. No meu caso, bithub.com barra emineto barra pós web go. Se você fez fork do projeto lá quando você começou a assistir a aula, faça o GoModInit para o teu projeto, ou você pode simplesmente botar só a pós, não precisa colocar o caminho completo. Isso é meio que uma convenção que se criou e é útil para você poder importar versões diferentes de linguagem, bibliotecas, você pode importar uma biblioteca criada por uma pessoa e por outra que tem o mesmo nome, só que são caminhos diferentes. Então, o nome da biblioteca é diferente. Aqui, o que deu? O problema é que deu erro, porque já existe, eu já fiz isso, então eu não preciso fazer isso de novo, certo? Então, ok, está funcionando. Ele já criou, ele criou esse arquivo aqui. Ele está dando alguns warnings aqui, porque eu não executei as demais coisas ainda. Aqui ele estava para o Go 1.13, quando eu fiz isso, hoje eu estou com 1.15. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse cara aqui. Vou remover esse GoSum também, que depois eu explico o que ele faz. e vou dar um Go aqui, criou o arquivo, o GoMod. Ele botou aqui a versão 1.15 e apagou aquela outra coisa que eu vou criar de novo aqui. No caso, você não precisa apagar, você pode só atualizar a outra versão aqui. E agora eu quero baixar uma biblioteca de terceiro que eu preciso. Uma biblioteca para conectar com o SQLite. Eu posso fazer isso explicitamente, vim aqui, GoGet. Eu já procurei lá na internet, no Google, eu sei qual é a biblioteca. MatchN barra GoSkyLite 3. Eu posso fazer isso aqui. Quando eu fizer esse GoGet, eu vou fazer esse cara. O que aconteceu? O meu Go, o meu executivo do Go, foi até esse caminho, github.com, MatchN, GoSkyLite. Verificou lá que existe uma biblioteca para Go. A última versão é 1.14.6. E ele está baixando isso para um diretório da minha máquina. Certo? Então, está demorando um pouco porque eu estou fazendo upload dos vídeos anteriores, por isso que ele está demorando. O que ele vai fazer? Ele vai, acho que terminou. Não, ainda não. Ele vai baixar esse cara aqui, vai jogar no diretório da minha máquina, que geralmente é no home da tua máquina, tem uma pastinha Go. Lá dentro fica as bibliotecas que você está usando. E ele vai atualizar isso aqui. Ele gerou um GoSum, Go.sum. Esse Go.sum é exatamente aqui. Atualizou, baixou e gerou esse arquivo. Ele vai guardar aqui qual é a versão da biblioteca que você está usando. Esse é o hash do commit que ele está usando lá no teu... que ele baixou no automático. Quando você for jogar isso para o GitHub, você joga esses dois arquivos juntos. Você comita esses dois arquivos. Aí todo mundo que baixar o repositório, quando ele dá executar, compilar, vai fazer isso aqui. Eu fiz aqui manualmente esse Go.get para mostrar a criação desses arquivos. mas eu não preciso fazer isso. O que acontece? Eu vou vir aqui no meu core, no meu service, e aqui você pode ver que eu estou usando esse cara. Go.sqlite3. Como eu estou usando ele aqui, eu posso simplesmente ter escrito ele aqui e quando eu vou compilar o meu código, o compilador do Go vai até o GitHub, baixa o pacote para mim e atualiza isso aqui. Então, eu não preciso ir manualmente no terminal e dar um Go.get cada... cada... cada vez que eu preciso usar. Então, isso é automático. Ou no VS Code, quando eu fizer isso, quando eu salvar, o próprio VS Code vai executar um Go.get e vai fazer isso para ti. Mesma coisa com o Go.land e com o VIM Go também. Então, de novo, não precisa fazer esse passo que eu fiz aqui. eu fiz para ficar mais didático, certo? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o SQL. Então, eu preciso primeiro importar a biblioteca, o pacote Database SQL. Essa biblioteca Database SQL é onde estão todas as interfaces que a linguagem Go definiu para trabalhar com banco de dados, certo? Aqui estão todas as definições que eu preciso fazer. O FMT, a gente já viu para quem serve. E aqui eu estou importando minha biblioteca do SQLite 3. Veja que aqui na frente eu coloquei um underline. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para o compilador saber, cara, eu não vou chamar Go SQLite 3. Eu quero que... Eu vou chamar simplesmente... Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo, prepare. Eu vou usar o comando prepare. Só que como eu tenho o mesmo comando aqui, ele vai usar o do SQL. Então, aqui significa que eu quero ignorar o nome desse SQLite 3, eu vou chamar sempre prepare. E aí, como não tem conflito, como não há conflito, porque aqui é o único lugar que implementa essa interface, ele vai saber automaticamente isso. Por que a gente faz isso? Eu poderia fazer, tirar isso aqui e ir ali no código e usar Go-SQLite 3.prepare. Mas por que eu faço isso? Como o SQLite 3 aqui do MacN, ele implementa a mesma interface, se eu quiser amanhã trocar o meu banco de dados para MySQL, eu simplesmente vou trocar aqui, digamos que esse cara também implementou o Go-MySQLite 3.prepare.com.br. Ou o Go-Oracle. Eu simplesmente mudo o import aqui e coloco todo o meu código daqui para baixo, ele não vai ser influenciado. Certo? Porque eu não estou dizendo exatamente qual é a biblioteca de banco que estou usando. Eu estou usando a única biblioteca que tem. Se eu colocar duas, se eu fizer isso aqui, MySQL, vai dar erro de compilação. Porque eu tenho duas implementações daquela interface ali. Então, como eu tenho só uma, é possível fazer isso aqui. Então, isso é uma boa prática. Você vai ver isso muito, principalmente com relação a banco de dados. Então, você vai ver isso em alguns outros cenários também, mas com oportunidade isso é bem comum e serve para você poder fazer, trocar a conexão com o banco, trocar o banco muito facilmente. Então, esse é legal. O Go, ele não traz a conexão com o banco específico, mas ele traz as interfaces e aí você usa a biblioteca que você quiser. Se amanhã você quiser achar, tem algum problema nessa da MatchN, você desenvolver a tua, desde que você implemente com as mesmas funções, implemente com as mesmas nomes de funções e retorno, não tem problema. Tá? Beleza. Dito isso, então aqui a gente tem a nossa interface que nós vimos na aula passada. A única coisa que eu corrigi na aula passada é que eu tinha, no vídeo passado, que aqui é um int64 ao invés de um int, porque o nosso gear aqui ele é um int64 e no vídeo passado estava int, então olha só para corrigir aqui. Então, olha só. No vídeo passado, a gente tinha criado o nosso service como uma struct vazia. Agora, eu vou criar, eu vou fazer uma alteração, eu vou dizer que o meu service, ele é uma struct que dentro dele tem um banco de dados. Olha, ele tem uma conexão com um banco de dados, um ponteiro que aponta para o banco de dados. Hoje, esse ponteiro aponta para o SQLite, mas no futuro eu posso apontar para qualquer outro banco. Então, o que acontece? Eu fiz essa pequena mudança. O meu serviço, ele é uma estrutura, o meu serviço tem um banco de dados, uma conexão com o banco de dados dentro dele. Certo? Então, aqui na nossa função new service, que antes não recebia nenhum parâmetro, agora eu recebo um ponteiro para uma conexão com o banco. Certo? Esse é outro exemplo de quando ponteiros é uma coisa bem importante em Go. Então, eu tenho a posição de memória que aponta para o banco de dados. Eu não tenho o valor do banco de dados, eu tenho a posição de memória que está vinculada a um banco de dados. Então, isso faz muito sentido nesse caso aqui usar ponteiros. Certo? Eu estou, eu digo aqui, disse que ele é um ponteiro, então eu estou retornando um serviço dentro dele que tem um ponteiro. E agora, na aula passada, o nosso getAll, por exemplo, ele retornava vazio. Certo? Agora eu vou fazer uma conexão com o banco. Então, o meu getAll, ele vai, vou criar um result, então var result é um ponteiro para beers. Eu comentei sobre isso nas aulas passadas. Então, agora a gente vai usar a nossa conexão que está dentro do service para fazer uma query. rows e rr, dois pontos igual aqui, o que a gente falou nas aulas passadas, s.db. Olha só, eu estou vinculando o getAll para uma struct do tipo service chamado s. Então, dentro do getAll eu tenho uma variável chamada s. Certo? S, que é a própria estrutura que está sendo executada, dentro dela, olha, é uma struct, dentro dela tem um db. então s.db.query select id, name, and tal, from beer. Certo? Se existe um erro, eu vou retornar esse erro. Por quê? Nas aulas anteriores eu falei sobre tratamento de erros. Então, em Go, quando acontece um erro, eu tenho duas formas de se tratar. Ou eu, a função aqui, trata o erro, ou ela retorna o erro para quem chamou. Certo? Alguém vai ter que especificamente tratar o erro. Por que eu não vou tratar o erro aqui? Porque esse banco, essa conexão com o banco, ela pode ser usada na web, no CLI. Então, eu não sei exatamente como esse erro deve ser tratado dependendo de quem está chamando. Certo? Então, se é uma API, eu vou gerar um erro 500. Se é um CLI, eu vou gerar uma mensagem na tela. se é uma Lambda Function na Amazon, eu vou gerar uma mensagem lá no AWS CloudWatch. Então, é por isso que o meu serviço, ele não trata o erro. Ele sai fora da função dizendo, ó, não tem cervejas e tem esse erro. Então, quem chamou ele vai tratar o erro. Certo? Então, se tem erro, cai fora, retorna a função. Se não, aqui tem outra coisa bem maneira de Go. Defer. O que significa defer? Defer, eu estou postergando a execução de uma coisa. Então, estou dizendo, postergue a execução da rows.close. O que é rows.close? Eu vou, conforme aqui eu fiz uma query, eu tenho aqui uma, um conjunto de linhas. Na verdade, eu tenho o ponteiro para a primeira posição do banco de dados que tem que tem uma linha. Certo? Então, é um banco de dados que eu tenho a primeira posição para a primeira. Então, eu estou dando aqui defer.rows.close. Quando é que essa função vai ser executada? Quando a execução cair fora dessa função? Pode ser, por exemplo, aqui, aconteceu um erro, vai, antes de sair, vai fechar. saiu com sucesso, vai fechar. A alternativa seria eu fazer isso aqui. Então, eu estou, eu li, eu estou na primeira posição da memória, da linha do banco de dados. Vou pegar a próxima. Na verdade, eu estou, o rows aqui está na posição zero. Eu vou pegar a primeira posição. Já vou falar sobre esse ponto aqui. Deu erro, eu tenho que cair fora. Mas antes de cair fora, eu tenho que fechar a minha conexão. Ah, deu sucesso, antes de fechar, eu tenho que sair, eu tenho que fechar a minha conexão com o banco. Então, para não ter essa repetição, existe essa palavra-chave do Go, que é o DeFair. E ela é muito útil. Então, ela vai automaticamente executar quando for necessário, quando sair da função, independente em que momento da saída for. Então, DeFair é bem legal, você pode usar isso. Então, olha só, vamos lá. Vou fazer um for dentro de todas as linhas do banco. Então, next, que é no caso a primeira linha, criei uma cerveja e eu estou dando rows.scan. Então, imagine na sua cabeça que você tem na memória uma linha do banco de dados que está em memória. Então, a função scan, você vai pegar lá na linha, a primeira parte, o id, você vai jogar para dentro do beer.id, a segunda coluna do banco, você vai jogar para o beer.name, o terceiro, beer.type e o quarto, beer.style. Se acontecer qualquer erro, você vai cair fora com esse erro. Digamos que você fez isso aqui, e b. 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 validade. Nesse caso aqui, não faz sentido porque vai dar erro de compilação, mas digamos que você esqueceu um valor aqui, ou que você esperava aqui, eu esperava quatro posições, mas alguém mexeu no teu banco de dados e o teu banco de dados está retornando só três posições. Então, isso vai dar um erro porque você está tentando encontrar uma posição que não existe em memória. Aí, vai cair nesse erro e ele vai sair com a mensagem específica dele. Então, aqui, se não deu nenhum erro aqui, o result, que é um array de cervejas, eu vou fazer um append. Eu vou pegar o result que já existe e vou colocar aquela variável cerveja no final, a posição de memória aqui no caso. Então, eu vou acrescentando e depois eu retorno o meu result. Certo? Então, veja que isso aqui é o padrão para qualquer banco de dados. Se qualquer banco de dados eu mudar a conexão, essa função não vai mudar. Isso aqui funciona para MySQL, para Oracle, para SQLite, para Postgres, etc. Certo? Porque ele só recebe uma conexão com o banco. Quem vai criar essa conexão, nós vamos ver depois. Aqui eu tenho o get. O get é bem parecido. Eu faço aqui uma função. Aqui eu vou pegar uma só. Então, ao invés de usar que eu usei o query, aqui eu estou usando o prepare. Por que eu uso o prepare? Porque eu quero colocar uma variável na consulta. Por que é legal usar o prepare? Eu poderia substituir por isso aqui. Query. E aqui eu colocar mais o id. Eu ia ter que converter o id, que é o inteiro aqui, etc. Mais o str conv do... Vou converter isso aqui para stream. Por que a gente faz o prepare? Por dois motivos. Primeiro, porque aqui o banco está validando se a consulta está correta, se os nomes dos campos existem, se a tabela existe, o id existe, mas o valor, ele só vai substituir o valor quando eu for realmente executar ele. Certo? Quando eu for executar, é que ele vai fazer essa substituição. então isso garante que eu tenho performance e ele também faz aqui, diminui a possibilidade de SQL inject, tem várias outras coisas. Então eu fiz um prepare, fiz o defer do close e aqui eu estou fazendo query role. Eu quero fazer uma, buscar um só, estou dizendo qual é o id aqui que ele vai substituir e eu faço o scan para dentro do minha cerveja e retorno à cerveja. O store é a mesma coisa. Eu vou fazer, eu vou pegar aqui, aqui o store tem uma coisa legal que eu consigo fazer transações. Fiz um begin transaction, fiz um prepare aqui do insert, fiz o exec para executar esses caras. Se deu erro, eu faço rollback. Aqui eu deixei o meu defer. Se deu tudo certo, eu faço um commit. Mesma coisa o update. O update, isso aqui eu tenho um detalhe a mais que o update eu pego, se o id é zero, eu retorno um erro de id inválido. E aí eu faço um update, faço o exec, posso fazer o rollback se der erro. O remove é a mesma coisa. Faço o begin, faço o exec, rollback, etc. Funciona. Perfeito. Aí você vai dizer, puxa, eu estou vindo do Elixir que eu tenho o Ecto, eu estou vindo do PHP que eu tenho o Doctrine, ou do Java que eu tenho o Hibernate. Eu não tenho o ORM em Go. Primeiro, o conceito de ORM de ser um objeto, relacionamento objeto, não faz muito sentido porque eu não tenho um objeto em Go. Mas tem sim o equivalente a um ORM em Go. Tem vários, tem o Go, o ORM, tem várias, mais alguns, eu não lembro de cabeça agora. Tem, e todos eles por baixo dos panos usam essas funções aqui. Então você pode usar uma ORM desses para facilitar o teu dia a dia. Eu particularmente, ao invés de usar o ORM, eu prefiro usar uma biblioteca chamada SQLX, que ele é um upgrade da função normal. Ele facilita algumas coisas, fica teu código mais limpo, esses scans, essas coisas, ele faz automático para ti. Então o SQLX é a recomendação que eu faço porque ele não é um ORM super pesado, complexo, que faz você mudar muita coisa no teu código. E ele é, ajuda bastante no teu dia a dia você escrever as tuas funções, as tuas queries, etc. Certo? Então, a parte do ORM, eu recomendo você usar ou vai para um ORM full stack, completão, se você quiser, ou usa o SQLX. Por que eu não mostrei que eu usei o SQL padrão aqui? Para comentar com vocês sobre as interfaces, para mostrar como é possível fazer queries e para deixar bem claro isso, de que se eu não usar uma biblioteca de terceiros, um ORM, eu só preciso de uma bibliotecazinha que implementa a conexão com o banco e o meu código, ele meio que já é independente de banco porque eu consigo fazer isso facilmente, e eu consigo fazer essa troca fácil porque todas as implementações seguem a mesma interface. Certo? Então, essa é a vantagem de usar dessa forma. Certo? Outra coisa que eu quero explicar aqui é a parte do testes. Certo? Mas, a parte do testes, eu vou deixar para um segundo vídeo porque esse vídeo já ficou um pouquinho cumprido. Então, no próximo vídeo eu vou falar ainda sobre serviços, mas como é que a gente vai testar o nosso serviço. Beleza? Então, aqui a gente aprendeu bastante coisa sobre módulos, sobre como importar o módulo de terceiro, nós vimos sobre SQL, como usar a conexão com o banco, a gente não viu ainda como conectar ao banco, nós vamos ver isso no vídeo mais para frente, mas já teve bastante conteúdo aqui, vou deixar você tomar um café, dar uma respirada e eu volto no outro vídeo ainda sobre esse mesmo tópico, só que falando especificamente sobre como é que a gente vai testar nossa camada de serviço. Beleza? Até o próximo vídeo.